Do livro Histórias para uma Noite de Calmaria, de Tonino Coerra, Os Três Pratos. Quando o camponês descobriu que a sua mulher o traiu, obrigou-a a preparar a mesa para três. E durante o resto da vida comeram contemplando, diante deles, o terceiro prato vazio. E durante o resto da vida comeram, de Tonino Coerra, Os Tratos.